Esse homem perdeu todas as suas riquezas, do dia para a noite. Era um homem de muitas posses e ele estava num barco, o barco afundou com todas as suas riquezas, perdeu tudo. O importante aqui é saber qual foi a reação desse homem. O que aconteceu? Ele ficou revoltado? Ele ficou depressivo? Ele ficou com vontade de se matar? Essa história é verdadeira, ela aconteceu há 300 anos antes de Cristo. E o nome desse homem era Zenão e ele é considerado o pai do estoicismo, a filosofia estoicista, um estoico. Então, nesse dia que Zenão perdeu tudo, nós podemos dizer que ele ficou absolutamente sem chão, que é o que a gente falaria hoje. Mas Zenão não fez isso. Zenão tratou a coisa de uma forma mais, eu não diria fria, mas de uma forma mais neutra. E é exatamente isso. Zenão descobriu, depois de ler todos os gregos e toda aquela coisa, Zenão descobriu que você não tem controle sobre a vida, mas você tem controle sobre uma coisa. Você tem controle sobre como você se comporta diante da diversidade. Você tem controle sobre como você reage às coisas ruins. Daí vem o estoicismo. Zenão, então, ele não para para chorar, ele não para para lamentar, como nós imaginaríamos, um cara que perdeu tudo. Ele para e age de forma neutra, baseado nesses livros, nos gregos que ele leu, nos ensinamentos, ele age de forma neutra e calma. Daí vem a ideia de que os estoicos são frios. Mas a questão não é a frieza. A questão é o quanto você consegue ser neutro diante de uma situação limite. E, é claro, não é uma questão de não agir, não fazer nada. É outra coisa. É ser neutro e calmo. Na verdade, a filosofia estoica parte do princípio que você tem uma outra maneira de ver e descrever o mundo. Essa outra maneira, então, ela pode ser considerada o quê? Um modo de vida. Um modo de vida absolutamente diferente. A filosofia estoica nada mais é do que uma mudança de perspectiva. E mudança de perspectiva na vida é tudo. Por exemplo, os estoicos, eles imaginam que você, por exemplo, pode pegar um temporal, uma situação dificílima, mas que você vai, se você se manter neutro, se manter calmo, você não se abala, porque você sabe que você vai sobreviver a isso. É um outro modo de ver, claro. Você vai sobreviver àquilo. Existe um exercício estoico que você pode tentar fazer, que é o desconforto voluntário. Seria mais ou menos assim. Você decide, durante três, quatro, cinco dias, dormir no chão da sala. Sem travesseiro, sem colcha, sem nada. Ou você decide tomar banho gelado durante três dias, durante uma semana. Ou você decide comer só arroz durante esses dias todos. Para que isso? O nome do exercício já fala. Desconforto voluntário. Porque você sabe que você vai passar por isso. Então, naturalmente, eles desenvolveriam uma capacidade de resistência mental. Daí a ideia que o estoico não vai chorar, não vai se descabelar, não vai querer se matar. Porque ele tem plena consciência que ele vai passar por aquele desconforto e vai sobreviver. E como é que a gente pode ver, seguir essa filosofia estoica nos dias atuais? Simples. Fazendo a mesma coisa. Se mantendo calmo e neutro, não frio. Se manter frio diante de uma situação é diferente. Se manter calmo e neutro é você saber exatamente que você irá sobreviver àquela situação, sendo ela uma situação limite. Você vai sobreviver a essa situação. É uma mudança de perspectiva.